Não, não Vejo luzes se movendo na peruba Somos todos vagabundo e já quebrada São janelas a cedas de conexão Os juízes o mar que não ama nunca Pensam, vitória Por a nossa história Venceu sem se derrubar Só Deus pode me parar Só Deus pode me parar Seguindo o som Colocando com os seus cabelos e o coração Já não bate no Brasil e chamei você Estou aqui Eu, a fomeira é o senhor da crise Ode todas as cedas de conexão É tudo de mim Eu estou de dentro daquela bomba da mão Eu encontrei Meu motivo de vencer Meu saco de protegem A gente está quebrada, são a vida De missão de ter uma hora de nós De nós, e que vai nós O gosto, são os novos jogadores da galera Tudo é poder de santo e a proteção Esperando bem chegar o dia então Vamos ao seu lugar, vamos ao nosso chão Tá chegando a hora, vitória Toda a nossa história Dizendo sem se derrota Só a história de vitória Força em torno do Senhor 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 Vitória Aos amores do Senhor Aos amores do Senhor Aos amores do Senhor Aos amores do Senhor Alô rapaziada de Toranto Todo mundo feliz aí, todo mundo magrando Quem está muito feliz, faz palco de Toranto Que você não tem que falar Certo, amor Quem está mais louco Que você não tem que falar De que a sua mãe Aos amores do Senhor Eu preciso dar as mãos, dar as mãos. Chega a palma pra cima, vem. Vamos. Toroto é foda. Viver que vem em geral, viver que vem em geral. Viver que vem em geral, viver que vem em geral. Viver que vem em geral, viver que vem em geral. Viver que vem em geral, viver que vem em geral. Viver que vem em geral, viver que vem em geral. Viver que vem em geral, viver que vem em geral. Viver que vem em geral, viver que vem em geral. Viver que vem em geral, viver que vem em geral. Viver que vem em geral, viver que vem em geral. Se a missão é chuva, se a rebajar Se eles matam e chocam no banho de bar Tô feijando, liberado, pegar lá no ar, lá no pê Lá no pê, lá no pê, lá no pê Colocando, beijando, rolando, palco Escardando, carnaval, mais quem faz Se a missão é de mostrar no final É sempre bem, 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 bem Se você, bem, 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 se você Sempre sempre bem! Sempre assim bem!" O vitt �колo está na pessoa där quem bota lá de Ivan com o Wonka na intelegria mega pra dizer Eu não? Qual isso? Eu vou você, j ч O vitt ever was a pessoa que me mata lá de Ivan com o Wonka na intelegria mega pra dizer Eu não? Qual isso? Eu vou você, whee eu sou querendo, 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 ao que é esse um vá e todo dia, todo dia, não vou embora Vamos avançar Vamos avançar Vai pra ela Vem bagulho, vem Andou com Vem Vem pants as suas mãos Vem Vai Vnight Vim Federal Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan. Jovem Pan, Jovem Pan 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 O que fala é que é a cultura Espeita, o Paso do Mar Não se expõe, não se não me espera O que fala é que é o final Se você vai ser o Black O Black Se você vai ser o Black O que fala é que é o Black O Black O Black O Black O Black Eu sou guerreiro, guerreiro, guerreiro Trabalho outro dia Eu sou guerreiro, guerreiro Vamos sair quanto não se pode, pode passar Eu espero que não a gente pode, pode andar Uma coisa para nós Eu sou guerreiro Se inscreva no canal 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 E aí 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 Não, 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 não Sexta-feira, alegria Sexta-feira, alegria Paz do almoço, paz em família Paz depois da bixi Paz depois da jornada do dia-a-dia Se o que bate depois da liturgia Onde os resistores, meu Deus, esses espíritos E a gente que cria E se encheu nos perdoar Não há paz com medo O que diz deve ser assim E se encheu nos perdoar Jamais é o desbedo Sexta-feira, assim Quanto de ave espalando, quanto de boas energias Quanto que salva na chuva o nome de Ares A mulher que cuida do Thor, olha a gente Sexta-feira vem com a vida do Thor Pois é, o filme também Sexta-feira vem com a gente amiguinha Sexta-feira vem com a gente amiguinha Sexta-feira, olha a vida Quando eu fosse família, faz depois da vigília Faz depois da jornada do dia a dia Se no que bate nem força ali no dia Onde nos existem, as neuras existem Tudo é a gente que cria Sexta-feira vem com a alma mais do meu E dizia que sei assim Sexta-feira vem com a gente amiguinha 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 Eu não lembro de tudo E aí por outro! E aí 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 E aí